Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Pela primeira vez em quase 10 anos, a prévia da inflação oficial medida pelo índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA-15, ficou abaixo dos 4%. Nós vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo La Sálvia traz as informações para a gente. Olá, Paulo, boa noite. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Roberto, esta variação que você se referiu, esta menor variação nos índices de preços, se referem aos últimos 12 meses encerrados em meados de maio, meados deste mês. Considerando este período de tempo, a variação positiva nos preços foi de 3,77%, abaixo do centro da meta do Banco Central para este ano, que é de 4,5%. Esta estatística do IBGE está em consonância com a opinião do mercado. O boletim Focus desta semana prevê que o IPCA, no fim deste ano, fechará em 3,92%. Caso realmente isso se confirme, vai ser a primeira vez no Brasil desde 2009 que o reajuste de preços fica abaixo do centro da meta definida pelo Banco Central. Em relação ao IPCA 15 de maio, que pesquisou a variação de preços de meados de abril a meados deste mês, o setor que mais pressionou o aumento de preços foi o setor de saúde e cuidados pessoais, como por exemplo, remédios. E o setor que menos pressionou o aumento de preços foi o de transportes, como por exemplo, passagens aéreas e combustíveis. O IPCA 15 utiliza a mesma metodologia do IPCA, mas considera períodos de tempo diferentes. A variação de preços é medida para rendimentos familiares que vão de 1 a 40 salários mínimos e a pesquisa é feita em 11 capitais do país. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado pelos esclarecimentos aí. Os ministros Diogo Oliveira e Henrique Meirelles participaram de um seminário nesta terça-feira em São Paulo. Os dois ministros, que compõem a equipe econômica do presidente Michel Temer, garantiram que o governo vai continuar trabalhando para tornar o país cada vez mais competitivo, atrativo e seguro para os investidores. O Brasil não pode parar. Temos que continuar mobilizados pelas reformas e pela retomada do crescimento. Com esta frase, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, encerrou a participação dele no seminário sobre investimentos em infraestrutura realizado na capital paulista. No encontro, foram apresentados números que o Brasil precisa alcançar para se tornar mais competitivo. Segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, há três anos, os investimentos públicos e privados em infraestrutura somaram 160 bilhões de reais. E no ano passado, os recursos aplicados chegaram a 106 bilhões de reais, o equivalente a 1,6% do PIB, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos pelo país. De acordo com o ministro do Planejamento, o governo tem trabalhado e implementado medidas para buscar esses investimentos e ainda garantir segurança aos investidores. Diogo Oliveira afirmou aos empresários que uma mudança na fonte de investimentos está em curso no país e que reformas pontuais, como a da Lei de Licitações e estruturais, como a da Previdência e a Trabalhista, são fundamentais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu a mesma posição. Disse que vem mantendo uma intensa agenda parlamentar, com reuniões e conversas telefônicas para conseguir o apoio de deputados e senadores, para aprovar as reformas trabalhistas e da Previdência e assim manter o caminho da retomada do crescimento. Está sendo tomada as medidas necessárias para garantir, primeiro, a estabilidade da economia, para voltar a crescer. Em consequência, os fundamentos econômicos têm melhorado, como eu mostrei. A ideia é reduzir o papel do Estado e uma criação favorável à produção. Reformas estruturais vão aumentar a produtividade do país. O Brasil está construindo um caminho para um novo ciclo de crescimento, oferecendo, portanto, oportunidades para investimento. É o momento para investir no país. Uma das medidas econômicas adotadas pelo governo do presidente Michel Temer foi a liberação do saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. E esse dinheiro extra, junto com outras decisões adotadas pelo governo, tem contribuído para reaquecer a economia. A queda da inflação, dos juros e a melhoria da confiança dos consumidores, somada à liberação de saques das contas inativas do FGTS, já vem mostrando resultado nas vendas. Segundo a Serasa Experian, empresa que avalia o crédito dos consumidores, ocorreu um aumento de 0,6% na atividade comercial em março, na comparação com fevereiro. Março foi quando começou o calendário de pagamentos. A Associação Brasileira de Supermercados também registrou elevação no consumo em março, quando comparado com fevereiro. De acordo com a Abras, as compras se ampliaram no período 4,49%. A gente já percebeu isso nas comemorações da Páscoa, nas comemorações do Dia das Mães, uma melhoria de atividades de compra por parte dos consumidores. É um volume extremamente, acho que superou inclusive a expectativa do governo. Então é um movimento grande, que pode significar, segundo alguns estudos da Federação de São Paulo, da CNC, um crescimento do comércio da ordem de 2,4%. O último balanço da Caixa Econômica Federal da semana passada registra que R$ 24,4 bilhões já foram sacados das contas inativas do FGTS. O valor representa 55% do que o governo espera liberar até o fim de julho, quando se encerra o calendário de saques. Até lá, a estimativa é que mais do que 30 milhões de pessoas saquem o dinheiro. Em junho, vai ter direito ao saque quem nasceu nos meses de setembro, outubro e novembro. E em julho, quem nasceu em dezembro. Os saques se encerram em 31 de julho. A data também é o limite para quem ainda não resgatou os recursos e já fez aniversário nos meses anteriores. Pode sacar os valores das contas inativas quem teve o contrato de trabalho encerrado até dezembro de 2015. Fábio tem esta loja de semijóias em Brasília. Dois anos atrás, quase 2 mil pessoas, em média, passavam pelo local por mês. Com a crise, a procura caiu. Mas desde março, segundo o Fábio, o movimento vem aumentando. A gente já teve uma percepção, é sensível. Essa movimentação não é feita de imediato, mas a gente já conseguiu perceber que tem mais gente na rua, tem mais gente disposta a consumir. Muitas pessoas utilizaram esse dinheiro também para recuperar o seu crédito. Então, quando as pessoas recuperam o crédito, elas ficam mais propensas a consumir também. Então, para o mercado é interessante. Nós ficamos por aqui e voltamos às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.